Essa é Evanilda Cordeiro. Evanilda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rosa. Boa tarde, ouvintes do Gazeta 10. É um prazer falar com você e para os ouvintes também. Maravilha. Você pode olhar para aquela câmera ali e é o seguinte. Evanilda, o que traz você aqui? Você, que é a coordenadora do Polo UAB, fala aí para nós. Rosa, o motivo de eu estar aqui hoje é para passar algumas informações para os moradores de Capelinha e também das cidades vizinhas sobre a Universidade Aberta do Brasil que temos na cidade de Capelinha. Desde 2018, a gente já tem essa Universidade Aberta aqui. E algumas pessoas, mesmo a gente compartilhando nas redes, o Polo tem a página tanto no Instagram quanto no Facebook, algumas pessoas ainda têm dúvidas. E eu vim aqui explanar um pouquinho do que é essa Universidade Aberta do Brasil. E o que é e aonde fica? Então, a Universidade Aberta do Brasil é uma instituição onde a gente oferta cursos de forma gratuita para toda a população. Ela fica localizada na Rua das Flores, 955. Ali, antes já foi a Escola Manuel Luiz P. Isso, isso mesmo. Ali, bem de fácil acesso e de conhecimento de toda a população. Então, Rosa, a gente oferta cursos lá desde o FIC, que são os cursos mais curtos, que duram de três entre seis meses, que é aquela iniciação de formação inicial e continuada, até os cursos de pós-graduações. Tudo de forma gratuita. E lembrando que esse Polo, ele nasceu em parceria com a Prefeitura. A Prefeitura, ela que foi quem conseguiu implementar, implantar esses cursos e essa universidade. Porque, na verdade, é uma universidade dentro de Capelinha que oferece cursos de forma gratuita na modalidade EAD, que é Educação à Distância. Então, vale muito a pena as pessoas entrarem em contato conosco, acessarem as páginas. Por quê? Desde 2017, quando iniciou-se com um polo avançado do Instituto Federal, que a gente também é parceiro do Instituto Federal do Norte de Minas, e a gente tem esse polo aqui avançado, com cursos técnicos, e hoje a gente oferta diversas especializações. Deixa eu até te perguntar. Eu sei que já teve lá curso de pedagogia gratuito, curso de educação física, não é? E me fala uma coisa. Muita gente falando, ah, mas tem parceria com quem? Então, tem parceria com a Unimontes, com a UFVJM e com o Instituto Federal? Isso, Rosa. Atualmente, nós temos essas parcerias. O UFVJM, a gente já ofereceu diversos cursos, inclusive eu trouxe até uns números aqui. São dez cursos que a gente, desde que o polo foi implementado, a gente oferta pela UFVJM. Pelo IFNMG foram 15 cursos que a gente já ofertou e está ofertando, e o Unimontes, cinco. Então, peraí, dez mais quinze mais cinco, já tem trinta cursos gratuitos. Trinta cursos gratuitos nas diversas modalidades, né? Desde cursos FIC, que são aqueles cuidador de idoso, agente de comunidade de saúde, entre outros, e cursos também técnicos, né? Que a gente, Libras, a gente está finalizando agora o curso técnico em Libras, e temos as graduações. Ensino superior, né? Ensino superior, a gente tem os cursos de licenciatura em Pedagogia, Matemática, Educação Física, e temos Bacharel em Administração Pública. Gente, mas que bacana. E como que faz para as pessoas saberem mais, terem acesso, saberem quais cursos estão disponíveis? Então, Rosa, eu peço para as pessoas ficarem sempre atualizadas com a página do Polo, porque lá, sempre quando surgem novos cursos, a gente coloca na página, né? Lá tem o link com o edital completo, que as pessoas devem ler, para saber se ela se encaixa naquela modalidade que a instituição colocou lá, e está disponível a todas as pessoas, né? De forma totalmente gratuita. E, relembrando, é uma parceria entre instituições públicas, Governo Federal e a Prefeitura de Capelinha. Deixa eu te perguntar, você falou que tem a página, tem onde? É Facebook, é Instagram? Sim, nós temos a página no Facebook, que está lá, Polo AB Capelinha, e também com o mesmo nome no Instagram, Polo AB Capelinha. Todos os cursos que são lançados, editais, a gente publica lá na página. Então, olha só, gente, essa conversa minha aqui com a Evanilda, a gente vai fazer um recorte, vai colocar nas mídias do Gazeta 10, e vai colocar os links das páginas, para quem quiser saber quais cursos gratuitos, desde os cursos mais simples, até passando por curso superior, de primeira formação e também pós-graduação, tá? Então, fiquem ligados também, que a gente vai divulgar essa conversa aqui nas mídias do Gazeta dos Vales. Tem algo mais que você gostaria de falar, Evanilda? Só para finalizar, Rosa, gostaria de deixar um número aqui, que eu acho ele muito importante, que desde que o Polo foi implementado até agora, nós já disponibilizamos 1.019 vagas. Então, às vezes, quem tem essa vontade de estudar, de ter um curso superior, de fazer uma pós-graduação, por favor, não deixem de acessar a página do Polo, de compartilhar com as pessoas que têm interesse, porque a educação de Capelinha está alavancando, né? De forma muito grandiosa, e a educação superior também está indo junto. Gente, olha que bacana! Vocês de Capelinha e região, vocês têm um Polo UAB, Universidade Aberta do Brasil, aqui, gente, ali na Rua das Flores, no centro de Capelinha. Então, faz de novo esse convite, Evanilda. Quero convidar a toda a população, todos aqueles que têm interesse em fazer cursos, desde FIC até curso de pós-graduação, para seguirem a página do Polo, nos procurar lá no endereço Rua das Flores, 955, que estaremos de portas abertas para receber vocês. Rua das Flores, 955,